Ele ou ela pensou em você no dia de hoje? Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como pensou, tá? Opção 1, a mãe Ansan. Opção 2, a mãe Oxum. Pra você que escolheu a mãe Ansan, se a pessoa pensou sim em você, pensou com amor, pensou com vontade de ter uma conversa, se a pessoa vai revelar alguma coisa que você não sabe, se a pessoa hoje vê a situação de você de uma forma diferente, se a pessoa quer conversar com você, vem surpresas agradáveis em relação a essa pessoa a você. Opção 2, a mãe Oxum. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, é um ser humano que pensou em você com amor, pensou nesse afastamento, pessoas aqui que escolheram a opção 2 estão afastadas ou sem comunicação nenhuma. Se a pessoa pensou em com amor, pensou com vontade de aproximação, tá? E vejo amigos ou amigas ajudando vocês aí, tá? A poder entrar no eixo. Vem aí positividade pra vocês em relação a essa pessoa. Participe da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. O que é o 2198-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-